Parece apensiva. Quando o outro sair, o meu nome é também, naquele baragasão, o senhor está matando. Parece apensiva. Também vocês, a me chamar de maragaseto na minha mesa, parece apensiva. Vocês vão me apanhar assim, para ler. Aquele bom aracema, a tapar o meu, quando o meu leão, parece apensiva. Então, também vocês, a me chamar de maragaseto na minha mesa, parece apensiva. Respondeu, quando, pelo menos, ele me explica pedagas, o que você acha com ela? O que você acha que você você fala? Parece apensiva. O que você acha que você está montando, quando você está assistindo, ele vai liberar você aqui. Parece apensiva. Você quer dizer, o que você acha de Deus em uma espalda? passou? O que é isso? O que você gostaria de fazer isso para o seu filho. Amém. 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 Sema. Uchihara wako utakao nami intatoa. 29. Haka muambia. Umejua jinsi nilifio kutubikia na jinsi wanyama wako walifio kuwa kwambu. Laki. Maana mari yako ilikuwa hapa. Kapula sijaja. Na imesidi kuwa nyingi. Wana haka kubariki kila nilo kwenda. Basi sasa. Jita. Mitaangaria rin mwapoya. Mako ya njimbo yako. Njimbe. Takwa. Hakamuulisa. Nikupe nini. Yakoko wakasema. Usinipe kitu. Ukinifanya neno hili. Nitarisha. Nitarisha. Wajama wako tena. Natoa renja. Bakisimami yako. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amor abalha! Amor abalha! Amor abalha! Amor abalha! Amém.